Abertura 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 Parou. Caplou, caplou! Caplou, Ilui. Uhul! Tobe! Tobe! Ostrasco! Tobe! Tobe! Para aüllida da Therema! Vai, Souto! Obrigado. A Mãe do Sul, a Mãe do Sul, a Mãe do Sul. Atenção, professor Guarão. 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 Não para! É, eu vou pegar um pouquinho. Não deixa! Vamos, deixa eu começar o tempo. 1 segundo. Vai, vai, vai! 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 Obrigado.